Fala aí, aqui é o Alisson Avilaque, seja bem-vindo ao canal PSI. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um post voltado para a arte religiosa. Mas claro, você pode pegar ainda essa mesma ideia e aplicar em qualquer outro nicho. Vem comigo então aqui na tela do meu Photoshop. E eu vou te mostrar basicamente o que a gente tem aqui. É uma imagem totalmente preta e branca com alguns destaques nas palavras que tem maior ênfase. Num degradê que combina em determinada situação. Aqui no caso eu coloquei por exemplo a primeira versão em verde por causa da esperança. Porém se pode criar outras variantes também dependendo do que seja a sua mensagem, do que se quer transmitir. Beleza? E além dessa arte, caso você queira aprender a criar muitas outras também, a gente tem um curso completo de artes para mídias sociais no Photoshop. Entra aqui embaixo, primeiro link que eu vou deixar, lojafotoshop.com.br. E é esse link aqui do curso de artes para mídias sociais. Muitas outras artes a gente vai aprender, você vai poder entender como é que funcionam as técnicas e adaptar aí conforme a sua necessidade, a necessidade do seu cliente. Beleza? Tem muita coisa da hora para a gente aprender, confira todos os detalhes, link aqui embaixo na descrição, te espero lá também. Show? Então bora já criar o nosso arquivo aqui, novo arquivo e começar a arte de hoje. Arquivo novo, vou criar um tamanho mais vertical para que ele ocupe melhor o espaço no celular da pessoa que esteja visualizando. Então o tamanho é 1080 de largura por 1350 de altura. Esse tamanho funciona muito bem, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu vou criar o meu novo documento. Ah, e esse tema, essa ideia aqui da arte, foi deixada aqui por vocês nos comentários do canal PSI. Sim, eu olho e observo todos os comentários que se deixam aqui e aqueles que mais forem pedidos, a galera mais curtir, a gente traz para o canal. Beleza? Então participa, comenta aí o que você quer ver no canal PSI. Beleza, já tem então duas imagens aqui. Essas são as imagens originais que eu encontrei lá no banco de imagens pixels. Obviamente são cantores e pastores fictícios. Eu vou colocar esse cara aqui e essa moça aqui também. Eu já fiz o recorte deles e já deixei em PNG para agilizar o nosso processo de aula, que não fala sobre recorte. Caso você queira aprender mais sobre recorte, tem outros vídeos aqui dentro do canal PSI que a gente esmiúça eles em detalhes, todas essas técnicas. Recorte mais rápido, mais profissional, enfim. Acesse aqui o canal PSI e procura vídeos sobre ferramenta caneta, sobre recortes, seleção, enfim. E esse daqui então serão nossos dois personagens principais da arte. Mas se você for fazer um encontro de jovens, coloca jovens ali dentro desse mesmo tema. Beleza? Então clicando, arrastando aqui dentro do Photoshop e soltando dentro do meu arquivo, eu já consigo fazer a inserção dele. Eu vou deixar o rapaz aqui para o lado e a moça do outro lado. Então confirmando a barra de propriedades para inserir dessa forma mesmo. Ou você pode vir aqui no próprio Photoshop, arquivo, colocar incorporados ou inserir, dependendo da versão do seu Photoshop, e inserir por aqui também. Ó, deu sim contra, a pasta onde está salvo, clica lá e insere dentro do seu Photoshop. Então as duas formas estão corretas. Então eu estou centralizando os dois personagens, beleza? Só vou aumentar um pouquinho o rapaz aqui porque ele fique proporcional. Ctrl T, caso você queira aparecer no lozinhos de redimensionamento de novo, você pode dar e ir regulando o tamanho que fique bom. Acho que aqui está maneiro. Outra coisa que eu quero fazer é com uma versão mais escura. Então eu posso criar um ajuste de cor sólida e jogar lá no fundo. Então eu venho aqui, ó, nessa opçãozinha aqui embaixo, dentro do painel de camadas, ajuste de cor sólida. E eu vou colocar tipo um grafite, quase um preto. Mais ou menos esse estilo, ó. Pode ser 15, 15, 15, o quadro de acessado decimal fica da hora. Ou um pouquinho mais claro aí, como você preferir. E eu encontrei uma imagem também para deixar como fundo. Aqui não é nada escrito, não tem nada com nada. Mas é como se fosse, como eu estou colocando ali como se fosse um culto, né? Então os caras têm o dom da palavra ali. Eu pensei de colocar algumas escritas e ficaria legal ali por trás. Uma textura que combinaria com o tema, né? Então você pode buscar texturas relacionadas ao que você está fazendo na arte. Então dessa mesma forma você pode clicar, arrastar no Photoshop e soltar. E eu vou colocar embaixo da camada deles. E aumentar pressionando Alt. Para que completa aqui essa área mais central da minha imagem. Pois isso posso confirmar na barra de propriedades. E é mais ou menos isso que eu desejo mesmo. Ou acho que até um pouco maior, Ctrl T. Aumentar um pouco mais passando aqui. Porque daí eu vou colocar um detalhe. A gente vai fazer uma vinheta com pincéis personalizados no Photoshop. E aqui nessa imagem você pode escolher algum modo de mesclagem para que ele se mescle com o fundo. Eu acho que aqui o dividir vai ficar legal. Que ele vai pegar o que é branco, vai transformar em preto. E o que é preto vai transformar em branco. Vai ficar apenas as palavras lá, o fundo. Fica de uma maneira bem interessante, né? Aqui na nossa arte. Ou vamos ver se eu deixar talvez o fundo um pouquinho mais claro. Também fica legal. Aí, confirmando, dando um ok no seletor de cores. E aqui a gente já pode pegar todas essas imagens e jogar dentro de uma pasta. Vai ficar mais fácil de a gente ocultar e mesclar essas bordes. Para deixar mais suave na nossa imagem. Deixa eu até ampliar aqui o zoom. Selecionando então todas as camadas. Eu pressiono na camada da moça. Pressionando no shift. Seleciono aqui a camada da textura lá embaixo. A gente vai deixar o preenchimento de cor por fora. Porque ele não vai entrar dentro desse agrupamento, beleza? Dando um CTRL G a gente consegue jogar dentro de uma pasta. Ele fica tudo organizadinho. Você pode até renomear. Colocar aqui como personagens principais. Enfim. Só para você entender do que se trata. E coloca uma máscara de camada. E é nessa máscara de camada da pasta que a gente vai começar a ocultar as bordinhas. Por exemplo. Você pode vir aqui no pincel. Expande para ver os ponteiros de pincéis que você tem. E você pode importar alguns pincéis. Que eu vou até deixar aqui. Os pincéis de fumaça. Dá dois cliques. E vai abrir esses ponteiros aqui. Esses aqui. Beleza? Smoke Brushes lá do site myphotoshopbrushes.com Ok? Caso eu não tenha instalado corretamente dessa forma. Você pode vir aqui na engrenagenzinha. Importar pincéis. E encontrar os mesmos pincéis que eu acabei. Deixar aqui para você fazer o download. Tranquilo? E para visualizar dessa forma. Como eu estou vendo aqui. Você pode vir na engrenagenzinha. Marca nome, traçado e ponta do pincel. E aumenta aqui. Para você ver todos os detalhezinhos. Então você vai conseguir visualizar melhor. Cada ponteiro que você está selecionando. E agora pode selecionar algum deles da sua preferência. Para a gente ir mesclando a parte de cima e de baixo. Qualquer um mesmo. Porque aqui é totalmente artístico. Vai dependendo do que você quer. Da sua intenção. Você pode aumentar e diminuir o tamanho do ponteiro do pincel. Com a tecla abre e fecha colchetes. Para visualizar o ponteiro do pincel. Você tem que estar com a tecla caps look desativada. E agora eu quero vir nas bordinhas. Então eu posso clicar no botão direito do mouse. E rotacionar o ponteiro do pincel. De acordo com o que eu preciso aqui na minha imagem. Por exemplo lá em cima. Eu vou deixar opacidade e fluxo em 100%. Para que eu consiga mesclar as bordinhas. E aí você pode ir rotacionando. Vem aqui no cantinho e vai rotacionando. Até se encontrar o posicionamento perfeito que você deseja ali na sua imagem. Claro não pode ser só. Pode ser com outros também ponteiros de pincel. Não precisa só com um ficar rotacionando. E encontrando todas as posições para fazer a mesclagem. Trabalho com um zoom também mais afastado. Para você conseguir visualizar melhor. Como é que fica ali os bursts que você está utilizando. Veja como que fica mais suave. Fica bem mais legal. Até desativar com do que sem. Obviamente. E aqui como eu falei. Deixar em preto e branco os personagens principais. Fica interessante. Como que você pode fazer isso? Vindo em ajuste. Preto e branco. E aqui você coloca essa opção aqui embaixo. Para ele ficar de maneira apenas marcado na camada de baixo. Então ele vai colocar uma máscara de corte. E vai interferir apenas na camada de baixo. Que aqui você pode vir em tantos tons vermelho. Amarelo. E você pode aumentar ou diminuir a intensidade do preto e branco. Naquela tonalidade de cor da cena. Ok? Você pode ir ajustando aqui. Como a imagem da moça estava um pouquinho mais escura. Então eu aumentei um pouquinho aqui nos tons de vermelho. Ele já pegou muita parte do tom da pele. Aqui no amarelo também. Ela ficou já uma imagem um pouquinho mais clara de contraste. Posso pegar aqui na imagem do rapaz. Vim também. Ajuste de preto e branco. Colocar essa mesma opção. Que é uma máscara de corte que vai afetar apenas a camada de baixo. E fazer essa correção. Aqui eu posso até diminuir um pouco. Aqui no amarelo e no vermelho. Para ele ficar parecido ali. Os tons da imagem 1 e 2. Da hora. Ficou da hora. E com isso. Agora eu já posso começar a colocar as informações. Veja como ficou muito fácil. Muito rápido. Deixar a gente aplicar aqui no meio. Com uma maneira artística bem interessante. E vale para qualquer tipo de arte mesmo. Porque você pode colocar qualquer tipo de personagem. Objeto. Até algum elemento que não seja pessoas. Também fica bom colocar dessa forma. Com uma textura de fundo. E fazendo essa moldura com pincéis. Para utilizar já também. Vamos criar aqui. Eu vou criar uma nova camada embaixo. Jogando embaixo da pasta. Eu posso pegar agora algum desses ponteiros de fumaça. E eu vou aplicar ele de maneira colorida lá por trás. Para dar um efeito legal e interessante. Que chame a atenção para o centro da imagem. Vamos ver. Esse daqui eu achei da hora. O 1480. O ponteiro de pincel 12. Ali da seleção. E eu vou utilizar o verde. Para deixar. Porque a minha ideia é fazer o culto da esperança. Então esperança logo remete a cor verde. Por isso que eu vou utilizar esse esquema de cores aqui. E qual o verde que eu estou utilizando nesse exemplo. É esse daqui. O 91FFBB. Caso você queira utilizar o mesmo verde que eu estou utilizando aqui na minha imagem. Então dou um ok. Na camada nova que a gente acabou de criar. Eu venho aqui e apenas dou um clique. Se ficou muito forte. Muito fraco. Muito grande. Você pode ajustar. Dá o CTRL Z. Volta lá. E faz o ajuste. Também dá para dar um CTRL T. Clicar lá na forquilhazinha. E arrastar. Para encontrar o melhor posicionamento. O melhor ângulo aí na sua cena. Aí ficou maneiro. Posso confirmar e dar um ok. Ó ficou um destaque bem interessante. E claro. Aqui você pode fazer. De acordo com o degradê que você vai colocar no restante da cena. Vou colocar agora os elementos já de texto. Então vou criar uma nova camada lá em cima. Clicar e começar a digitar. Vou colocar aqui os nomes. O título principal já. Como eu falei. É o culto da esperança. Então vou digitar a palavra esperança. Quais fontes que eu estou utilizando? A Corner Store JF. Essa fonte mais manuscrita que eu estou utilizando. Ó. Esperança. Confirmando. Dando um ok lá em cima na barra de propriedades. Control T. Alt. Aumento do tamanho que for necessário. Para que ele fique em uma disposição legal. Acho que aqui está maneiro. Posso dar dois cliques ao lado do esperança. Vir aqui na janela de estilos de camada. E também utilizar uma sobreposição de degradê. Para ele ficar ali com dois tonzinhos de verde. Vai ficar bem bonito. Nos photoshops mais novos. Tem uma gama de degradês bem bonitos. Já pré-definidos para você utilizar. Ó. O que eu vou utilizar é esse terceiro aqui. É o verde 03. Caso você queira utilizar o mesmo código selicimal. Para criar o seu degradê. É o 19FFF4. Ok. E na segunda caixinha. Você clica. Vem aqui em cor. E digita esse outro código selicimal. O AEFFAE. Fica um degradê bem bonito. E eu estou utilizando aqui de uma maneira linear. Então ele vai de um ponto A ao B. De uma maneira reta. Ó. Você pode aumentar a escala. Que ele vai ficar de uma maneira bem suave. Passando de uma cor para a outra. E o ângulo. Você vai mexer aqui. Para ver de. Da onde para onde. Que você quer. Que a cada verde vai passando. E aqui você pode clicar na própria imagem. Arrastar. Fazer o posicionamento. De onde esse verde vai. E onde ele vai terminar. Onde ele começa. Onde ele termina. Beleza? Outra coisa que eu também acho que fica interessante. É colocar uma sombra projetada. Vou colocar aqui no modo mesclagem normal. Vou pegar até um azul mais escuro. Assim ó. Posso dar um ok. E a distância. Vou colocar um pouquinho para baixo. Para que ele fique bem legível. O meu texto. Dessa forma ele consegue. Tirar aquele contraste. Com o fundo. Ao melhor. Aumentar o contraste com o fundo. E tirar aquela percepção. De quando. Às vezes. É um detalhe da imagem. Está passando sobre o texto. E fica legível. Então aumenta um pouquinho a distância. Coloquei o ângulo. Inclinado. Para cair aqui na diagonal. Em 52 graus. Já ficou bem interessante. O tamanho. Deixei também embaixo. Para ele ficar uma sombra mais sólida. E posso dar um ok. Com a mesma ferramenta de texto. Crio uma nova camada. Clico e digito. Vou colocar aqui. Cuto. Dá. Confirma na barra de propriedades. Digitei tudo em caixa alto. Que agora vou utilizar uma outra fonte. Bem interessante também. Que eu vou compartilhar com vocês. Que é essa daqui. A Bungie. Ok. Gosto bastante de utilizar essa fonte. E vou deixar ela toda. Em branco. Então vendo as propriedades do texto. Seleciono o branco. Dá um ok. Control T. Para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Opa. Ficou oculto. Oculto. Confirma na barra de propriedades. Eu vou diminuir um pouco. Bom. Acho que está bom. Eu ia diminuir mais. Só que acho que vou aumentar o espaçamento. Entre letras. Que também fica bem interessante. Utilizar esse efeito aqui nos títulos. E agora centralizo aqui na minha cena. Beleza. Se quiser utilizar. A mesma sombra projetada. Dá dois cliques lá. Vem sombra projetada. E aplica. Vai ficar a mesma. O mesmo efeito que a gente aplicou na letra de baixo. Aqui na esperança. Beleza. Aqui em cima você pode colocar também o nome deles. Eu vou colocar nomes fictícios. Obviamente aqui. Com a mesma fonte. Confirmando a barra de propriedades. Agora eu vou tirar o espaçamento entre letras. Deixar zerado. Control T. Diminuo. Para ele ficar pequenininho lá em cima. Também vou deixar de maneira centralizada. Posso até pegar uma fonte um pouquinho mais acinzentada. Talvez até levemente para o verde. Vamos ver se que é legal. Fica. Mas algo bem suave. E na mesma camada aqui. Você pode clicar. Dar um enter. E colocar segundo nome aqui também. Confirma na barra de propriedades. Eu vou escolher aqui. Ele de maneira centralizada. E com espaçamento entre linhas maior. Obviamente. Então o espaçamento entre linhas. É correspondente nesses dois asas aqui. Com uma flechinha. Beleza. Você clica e aumenta o espaçamento. Show. Ficou interessante. Mas eu acho que ainda mais discreto ficaria melhor. Você pode colocar tipo. Ou como se fosse José Santos. E Lourdes Vilela. Para não ficar um E muito estranho. Você pode clicar aqui. Criar uma nova camada de texto. Digita aquele E. Escolhe uma outra fonte mais artística. Mais bonita para colocar no fundo. É só detalhezinho. Mas eu acho que vai ficar maneiro. Vamos ver se a própria Corner Store. Fica maneiro. Ah. Fica legal. E já combina com o restante ali. Pode dar dois cliques no E. Colocar por exemplo. Um traçado. Com aquele mesmo degradê. Escolhe aqui. O degradê. Com o mesmo degradê que a gente utilizou aqui na palavra. Aqui na esperança. Em verde. O 3 aqui. Dá um ok. E coloca apenas de maneira externa. Com um detalhezinho. Por fora da letra. Beleza. Um pixelzinho mesmo externo. E dá um ok. E agora vem aqui em preenchimento. E tira. Para deixar apenas o traçado. Coloca esse E atrás aqui do nome deles. Na camada embaixo. E coloca aqui no cantinho. E tal. Vai ficar interessante. Control T. Aumenta e diminui. Coloca num posicionamento que não vai atrapalhar. Fica diferente. Fica algo mais artístico. De colocar um E ali do lado. Outra coisa aqui. Como eles. Alguns podem pegar algum elemento também. Como aqui no caso. É o microfone. Que ambos estão utilizando. E fica algo bem marcante. Então eu selecionei aqui. Um microfone PNG. Bem da hora. Inclusive vou deixar link aqui embaixo. De bancos de imagens. PNG que você pode utilizar. Clica arrasta aqui no Photoshop. E solta. Eu vou deixar. Tanto de um lado. Quanto do outro. De maneira espelhada. Aumenta e diminui aqui um pouquinho. Como você preferir. Confirma na barra de propriedades. Eu vou deixar aqui embaixo da camada. De onde eles estão aplicados. E diminui. Claro. Bem a opacidade aqui também. Para ele ficar apenas como um destaquezinho lá atrás. Pode ser um 10%. Um 15%. Já fica legal. Pode pôr de um lado. Dá um CTRL J. CTRL T. Para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Clica no botão direito do mouse. E vira horizontalmente para espelhar. E vem e coloca lá do outro lado também. E aqui embaixo. Coloca as informações complementares. Acho que vai ficar bem interessante. Como por exemplo. Cada igreja possui sua identidade visual também. Coloca lá. A marca da correspondente. Clica arrasta. E solta aqui dentro. Do Photoshop. Diminui. Aumenta do tamanho que for preciso. Vou colocar aqui numa lateral. Beleza. Você pode até. Se o logotipo for vazado. Colocar dentro da cor que você está utilizando. Ali dentro da arte. Lando dois cliques aqui ao lado. Venho na sobreposição de degradê. Coloca o mesmo degradê. Vai ficar bonito. Combina bastante. Faz uma separaçãozinha aqui. Pode ser com uma ferramenta retângulo arredondado. Por exemplo. Colocar aqui num. Numa cor. Pode ser esse mesmo. Que a gente utilizou no nome lá em cima. Crio aqui. Apenas uma divisão. Para colocar informação de tipo de horário. Local. Endereço. Faço uma divisão. Então você pode até colocar uma máscara de camada. Pega o pincel. Seleciona aquele botão direito do mouse aqui. Seleciona um pincel mais comum. Com uma dureza baixa aqui no canto. Para ficar um efeito maneiro. Zero. Dureza em zero. Diminui o ponteiro de pincel. Com a cor preta. Na máscara de camada. Você vem aqui. E faz esse detalhezinho. Tanto numa ponta. Quanto na outra. Só detalhezinho. Mas que vai ficar maneiro. Detalhezinho a mais. Pega a ferramenta texto. Clica aqui do lado e digita. Opa. Aqui foi em cima do outro texto. Criar uma nova camada lá em cima. Clica e digita. Aqui para colocar o restante das informações. Pode colocar por exemplo a data. Colocar uma data aqui. Fictícia também. Uma separação. Coloca o horário. Informa na barra de propriedades. Aqui dá para deixar em branco. Como é uma informação bem importante. Então ok. Ctrl T. Pressiona Alt. Vem na forquilha lá em cima. E coloca aqui do lado. Aqui eu vou respeitar também o alinhamento. Como eu coloquei o logo respeitando o alinhamento aqui do E. Aqui eu também vou respeitar o alinhamento da onda que terminar a palavra esperança. Posso até colocar um espaçamento entre letras. Aqui eu também planeo ficar tão juntinho. Ficar mais próximo do que está oculto. Dá ali. E daí pegando o mesmo texto. Você pode dar um Ctrl J. Que ele vai duplicar o texto ali. Você pode clicar e arrastar para baixo. E diminuir o tamanho agora do texto. Porque você vai colocar uma informação um pouco maior. Por exemplo. Se eu colocar endereço e tal. Então precisa de mais espaço. Aqui até caso você queira utilizar uma fonte mais legível. Utiliza. Porque ele vai ser um tamanho menor na arte. Então vê uma fonte aqui que eu acho que fica da hora. Pode ser essa daqui. A barra de script. Beleza. Eu vou deixar todos os nomes dessas fontes aqui para você encontrar. É muito fácil. Joga no Google o nome exatamente da fonte. Deixar aqui embaixo na descrição. E coloca a fonte download que se encontra facilmente. E aqui obviamente você vai digitar o endereço. Pode colocar a rua. Aqui você digita o nome. Dá um enter. Coloca o número. Bairro. Cidade. Onde será. Confirma na barra de propriedades. Nas propriedades da ferramenta. Que se pode vir no parágrafo. Colocar alinhado à esquerda. Alinha também a outra informação aqui de cima. Diminui o espaçamento entre linhas. Para ficar mais juntinho. E arrasta aqui para baixo. Agora só ver. Que fica o mesmo espaço mais ou menos. Tanto em cima quanto embaixo. Então se pode selecionar tanto o 06. Eu acho que pode reduzir um pouquinho mais para cá. Mais para baixo. Que ele vai ficar mais ou menos alinhado aqui. Já com o logo. Igreja. E eu acho que a imagem como um todo. Pode vir um pouco mais para baixo. Porque aqui ele está muito mais próximo do que aqui. Então vamos pegar todas as informações. Clicar na primeira camada. Procione no shift. Clica na última. E vamos abaixar aqui. Que ele vai ficar com o mesmo espaçamento aqui. Quanto lá em cima. E dessa maneira. Olha turma. Fechou. De uma maneira muito rápida. Você criou o seu post religioso. Para algum evento e tal. E você pode fazer. Acho que até aqui. O nome. Você pode até deixar um pouquinho mais. Clica ali para selecionar mais cores. Coloca uma outra fonte um pouquinho mais discreta. Também pode ficar legal. Ou deixa em branco mesmo. Não tem problema. Caso você queira criar outra cor. Você pode fazer. Também vai ficar muito bonito. Clica no botão direito do mouse. Vem aqui em prancheta. Eu vou criar. Clica e arrasta aqui sobre essa camada. Para criar. Mas é bem certinho. Para criar uma prancheta 1. Já está criada a prancheta 1. Você pode CTRL C nessa prancheta 1. CTRL V para colar. Renomei. Aqui vou colocar a prancheta 2. Só para mostrar como você pode fazer em outras cores. Que também fica bonito. Expandir a prancheta 2. Colocar aqui outra cor. Por exemplo. Já começar na palavra esperança. Dando dois cliques. Abrindo outra sob posição de degradê. Eu fiz um degradê aqui. Também do laranja. É um laranja mais forte. Que é essa cor aqui. DD424D. Para um laranja mais fraquinho. Esse daqui não tem direto no Photoshop. Esse eu mesmo criei. FF A439. Também utilizei aqui um ângulo. Para começar de maneira diagonal. Em 39 graus. Uma escala pode aumentar e diminuir. Para fazer essa transição de cor. De maneira mais suave. E você pode clicar aqui na imagem. Posicionar onde você deseja. Que o degradê seja aplicado. E dou um ok. Eu posso fazer o mesmo degradê aqui. No logo da igreja. Eu pressiono no alt. Clico no FX e arrasto. Para o logo da igreja. Beleza. Já passei. Aqui no traçado também. No E. Você vai colocar o mesmo traçado. Que você acabou de aplicar. Dos outros elementos. Beleza. De maneira bem rápida. Aqui o texto também. Já como ele não vai ser mais verde. Você pode mudar. A base. Para outra cor. E aqui o efeito lá atrás. Também de fumaça. Que a gente colocou. Dos personagens. Também pode modificar. Clica e bloqueia a camada. Seleciona aqui. No perfil de cores. Na paleta de cores. Vem aqui. E seleciona a cor que você deseja aplicar. Laranja. Ok. E agora. Alt e Backspace. É o atalho para você pintar. Com os pixels bloqueados. Então ele não vai pintar. O que é transparente. Vai pintar apenas o que é o pixel. Dessa maneira você já tem a arte. Com outra cor. Legal. E vejo que fica muito bonito também. Você pode utilizar outros degradês. Como você preferir. Que ele sempre vai combinar muito bem. Você pode pegar essa mesma arte. E utilizar em outro nicho. Que também vai funcionar bem para caramba. E caso. Lembrando aqui. Caso você queira participar do curso completão de Photoshop comigo. Se tem alguma dúvida. Comenta aqui que o Vini vai te ajudar também. No chat aqui embaixo da página. Beleza? Se tiver alguma dúvida. Aqui dentro do curso da Artes para Mídias Sociais. Tem muito conteúdo da hora para a gente aprender na prática. Também dou dicas de como você pode precificar seus trabalhos. Encontrar seus primeiros clientes. Enfim. Te espera lá no curso completo da Artes para Mídias Sociais. Para a gente dominar o Photoshop juntos. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia até o final da aula. O que falou foi o Wally Spavillac. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos do canal. E eu te espero nas próximas aulas. E aí Legenda Adriana Zanotto